Eu consegui superar nessa situação de abrir uma oficina assim, só trabalhar, se administrar no dia a dia, de os que chegarem aqui passar direto e ir pro meu mecânico, como se eu não existisse. Então, os poucos, vocês já foram ouvindo o meu mundo, eu trabalhando muito na vida, eu trabalhei muito de frente a frente, direto, pegando minha fome, andando, pode ser aproveitando, mas eu vou me mostrando, eu aprendi, não foi um dia, dois, não é, eu tinha uma locadora de pontos, eu tinha de 20 pontos, montadas, então eu colocava para mim, em 2013, aí depois, quando eu tomo em 2013, parou, quando eu tinha encontrado a cabeluzão do seu estudo, e eu tinha muita dificuldade de comprar peças e pontos, mas para não pensar como um cabelo, eu não me aconselho. Quando eu falei para o meu mecânico que eu queria botar uma oficina somente na ponte, eu disse, como é que eu estou te vendo daqui a 10 anos, eu, muito bem, só eu vou formar uma ponte. E eu adorei o carro que mais é versátil que tem, não é um...